O atacante Miguel, do Palmeiras está na mira de outro grande clube da Série A segundo informações do portal Fox Futebol. O atacante do Verdão é o novo alvo do Corinthians que poderia ceder um jogador ao Verdão, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel interessariam ao Verdão. O empresário de Borja confirmou que existe o interesse do clube de Parque São Jorge, porém o atacante quer permanecer no Palmeiras e comprovar o alto investimento que o Verdão fez na compra do jogador. O nome de Marquinhos Gabriel agrada o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, porém caso a diretoria efetive Alberto Valentim como treinador do clube para 2018, Miguel Borja não será negociado. Música